. 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 The ladder collapsed as I began climbing down As I landed on my leg As I landed on my leg I instantly knew it had broken I'm certain I will die down here There is no way out Goodbye Não pode parar se vamos ficar com isso E que tal outro? Não 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 Ok, eu moro aqui por um lado aqui Só de dizer Só de dizer Estra aqui alguma coisa aqui embaixo? Não Acho que não Não, não, acho que não Eu já tenho que sair Exatamente Vou tirar o chest Vou juntar o outro E vamos descecido E tocha 20 mil Aqui Uau Uau Quero tentar aconher o resto deste aqui A nossa vidinha está ali Não pode ser Está ali Essa batilha Agora eu acho que não há aqui nesta ilha, ah sim, há um co-dedinho, ah, um quadrado. Não, é um pacoteiro. Um, um, um. Caravilha, que é bom. What the fck? Um, numa senha liga, um pequeno baixo. O que é isso? Só disto para alisar ele. Porque ele vai me ver aqui, não. O que é que ele vai voltar para ele? O que é que ele vai voltar para ele? Olha o buraco. Vai. Vamos abrir o pé aqui. Posso que seja lá dentro, sim. Já vamos ao cover. Depois também vou canibalizar. Esquece-me a sinversa. Esquece-me a sinversa. Esquece-me a sinversa. Esquece-me a sinversa. O que é que usei? É um buraco. What the fu... Wow, 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 wow. Wow. Uma pressure plate. É? E os? Threadstone. Threadstone. Ah, olha aqui. Agora só puño. E minh, the carvings on the stone already escaped now. Wow, wow, the fuck? Desculpa, o que aconteceu? Opa, desculpa. 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 Aqui, tarbão. Aqui é bom. Tenho as tarbão. Antes eu vou detectar um excesso. Mais espadas. Um arco de cor. 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 O que é que é que é que é que é que é? o que é isso? É uma merda ou d'água Não cheguei aqui Sai daqui Não sei se há tão mais algo que cheguei O meu filho Pode haver Pode haver Mais um melão Não 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 Vamos partir e feio o barco Porque também podem ter madeira Não estará bem nem a fechê Porque não deixei o computador ligado Só pôr os nossos Os nossos Chests No chão Fazer um forno Não 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 É Não É A Então vou deixar cá uma coisa que não vou levar os tiros lá. Então vou só levar isto. Minha turma é um pequeno de madeira de cover. E... Só a vida. Fede. 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 Fede... Fede! A primeira coisa que nós vamos precisar fazer é alargar a ilha, um dos desafios é juntar as 3 ilhas É uma coisa que eu vou fazer em primeiro lugar, porque eu preciso ter espaço para os outros desafios Para fazer por interés, para ter animais, animais eu acho que não vou ter porque pronto só tenho uma vaca Mas eu acho que as vacas fazem spawn nas alugues, não é? Acho que sim, elas fazem spawn nas alugues Ou isso já desapareceu, ou é só resolver, ou seja, já não lembro Não faz mal, depois ele logo sofreu Porque eu estava a pensar em fazer uma ilha grande, só com a relva, para ver se eles ainda não fazem spawn na ilha É assim, puts half once more Se manter aqui, vai para baixo não for mais Não vou dar para baixo O painar morrer foi ação Um bloco A proteção de merda Em profundidade da saem na slide no se abre E esta areia, dá jeito, no fundo, no fundo, no fundo, tudo é que, é que não é nada Vamos ver o que é aqui no fumo, não o vejo mais aqui, squeal! já que ele fica no ar olá 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 com a saúde papeles euAR não fez nada O que é que eu vou morrer? Olá, 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 filha da pequena, agora é que eu vou morrer. Onde? Save the track, save the... sei lá. Como? Quem é que o track? Porco... Tonasco... O que é? Pode ser aí meu filho? O que é? Provavelmente pode morrer, porque eu não quero nada aqui. Será que é uma madeira? Eu não quero nada aqui. Não quero nada aqui. Eu já fizemos mais algo para o outro, já quase que temos a guarda. E tchau. 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 Trata. Tchau. 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 Obrigado.